Galerinha, beleza? 16 e 5, segundo vídeo aqui de Tocantins, Palmas. Estamos aqui em Palmas, acabei de passar a ponte ali no primeiro vídeo. Estamos fazendo o segundo vídeo aqui. Hoje é dia 13 de setembro de 2015. São 16 horas e 16 minutos. Aqui é uma cidade planejada, muito bonita, tudo arrofumizado, as gramas ali, com irrigação, porque aqui não é muito seco. Cara, a cidade é muito bonita, muito bonita mesmo, não é exagerando não. Vão olhando aí pra vocês verem. Avaliem pra vocês. A Dayane Amazônica sempre vem pra cá, hein? Sabendo, né, da minha amiga lá de Goiânia, que tá ali em Anápolis, eu conheci ela ali em Anápolis, mas ela com o Rafa, o namorado dela, sempre vem pra cá. Não sei se o Rafa mora pra cá, ela trabalha pra cá. Ela sempre tá pra aqui, ela sempre fala. Em 300 metros, na autotória, na segunda saída. Baixa um pouco o bom, você vai ficar tranquilo. Olha essa palmeira aí, quando crescer, bem em alta, vai ficar muito bonita, né? Deixa eu ver o bom. Tá calor. A gente vai ficar tranquilo. Segunda parte Seguradinho aqui pra ver se não chega Vamos ver Eita vida lá Bora Essa cidade aqui Ela vai Segunda estádio Bem arborizada Olha que lugar mais chique Se morar Eu queria morar nesse lugar Muito bonito aqui Bem cuidado Só os homens Que são muito feios Pense E eu sou lindo demais Ô Beto Você é muito feio demais O Beto Salazar O Beto Brasil Tem um canal aí também Ele Ele mora aqui Viu Outra vez ele veio Me buscar aqui Me levou lá no cliente Hoje eu tenho que ir sozinho 1.400 metros Está notatório Pegue a primeira saída Maraguai Assim que siga Sua bebida E a serviço Esse é o segundo vídeo Lá ali na frente Fica o Palácio de Governo Que eu esqueci o nome Estou com o nome Na ponta da língua E não saio Depois vocês colocam aí No comentário Palácio de Buridina Não é Esqueci Não vou nem tentar lembrar Mas é muito bonito O Palácio de Governo Ali parece Uma coisa de sheik árabe Um negócio muito bonito Deixa eu ver aqui Como está o esquema É, mais ou menos isso Nossa, quebradinha aqui Mas Não é, resolve Lá para o setor industrial Olha que lugar bonito, galera Marca o povo O povo não estrague isso, né Um lugar tão bonito desse Bastante verde, né Céu azul De Palmas Tocantins Um lugar maravilhoso Cheio de rotatório Tudo em rotatório Isso é tudo planejado Isso aqui foi desenhado assim Então Por isso que é chamada Capital da rotatória Uma iluminação Sem fio Só os postos Isso aí evita Polição Visual, né Aquela gataíada De fio pendurado Com tudo que é lá Olha como são tudo Estão puxando Estão puxando saco não Gente, vocês estão vendo aí O lugar é bonito mesmo Puxando saco não Só estou comentando O que eu estou lendo E vocês estão vendo aí Olha como é bonito É bonito mesmo As avenidas largas Iluminação De LED Sem Sem fiação Tudo é bonito Planejado Show de bola mesmo As quadras Dua disposição Tudo certinho Separado em hotes Tudo é bonito Não tem nem o que Contestar, né Não tem nem o que Que show de bola Olhando lá Porque o outro Rapaz está vindo Com mim Eu fiquei preso Lá na balança Porque deu um excesso De quinhentos e vinte quilos Aí a empresa Tive que pagar Um biláster Para passar Um bloco Na mercadoria Para o outro caminhão E ele nunca Não sabe Onde é Ele está vindo atrás Lá do melhor Então De olho no espelho Aqui Devagarinho Cara Esse lugar É muito comum Só que é quente Muito quente Lá na frente Tem um Um Havan Rapaz Essa Havan Está no Brasil Inteirinho Até que tem Havan Seu Luciano Esse homem Deve estar muito rico Luciano Lá de Brusque Santa Catarina Está milionário Rapaz Essa mercadoria Que ele vem E compra Tudo lá da China Sabe Vem em Contânia Ele montou Essas Havan E distribui Cortina Material De escolar Tudo da China Olha o que me falava Sai da rotatória Para 437 Sua Avenida Lúcia Sai da potência Beleza galera Segundo vídeo Fechando aí Estamos em Palmas Tocantins Hoje dia 13 de setembro 2015 Lugar muito bonito Quente Mas bonito Espetacular aqui Olha só Para vocês Verem as praças Bem arborizado Lugar Show de bola Nota 10 Cidade planejada Vamos para o terceiro vídeo Então Vamos lá Tchau Fui Vamos gravar outro vídeo Agora